Oh, Rita! Oh, Rita! Eu fiz uma criografia. Oh, Rita! Ah, não. Não. Deixa-me a notar para muitos países. Vamos lá para o espelho. A으, pausa! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vou, né? Olha! Olha lá, mano! Realmente, já me deu pra colar ela! Mas faz o nariz dela! Deste lado, não fica bem para aí, passa para outro! Não, não, posso para o meio eu! Não, 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 não! Olha lá, vai lá, eu vou assim para a gente! Petra! Ai, não fez esta merda peca toda! Pega! Assim, para que lado! Vou pôr uma perna, por favor! Como? Vai! 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 Eu tô curtindo essa dança. Dança a nossa volta, dança. Dança! E aí? Eu acho que não ia de cima, Lord. E não veste. Não, pá, ahui. Não, pá, não. Não, pá, não. Não, pá, não. Não, pá.